Olá pessoal, já estava com saudades, nosso quadro de vida social está de volta e hoje nós viemos aqui conferir o aniversário dessa pessoa que é a Enriqueta, que está sempre assim agitando aqui na cidade, o produtor e relações públicas, né, Robson Agra. Robson, que bom estar aqui com você hoje no It Club, celebrando mais um ano de vida, né? Muito obrigado, é um prazer nosso estar aqui, a gente sempre fala que comemorar o aniversário no momento que a gente está hoje é comemorar que a gente está vivo, por quê? Porque quando a gente está vivo, Ricardo, é uma coisa muito importante, é melhor ser vivo do que ser feliz, é melhor você simplesmente viver do que sonhar. Então a gente acha que sempre é importante para a gente, para todo mundo, comemorar sempre o aniversário, porque é muito importante você saber que você está vivo, que você está bem, que a sua saúde está ótima, então você tem que agradecer sempre a Deus por esses momentos maravilhosos que Ele te dá. É isso aí, saber que está vivo e saber que é muito querido, né? Porque, gente, pela quantidade de convidados que já está chegando aqui, são 100, segundo o Robson, mais de 170 convidados, a casa vai ficar lotada, então eu já peguei logo no início aqui para entrevistá-lo, que eu sei que vai ser difícil depois, né, Robson? Mas é muito bom ter amigos, né? Sempre, eu falo que uma das coisas mais prazerosas que você tem na vida é você conviver com amigos, é a sua segunda família, né, você sempre tem pessoas ao seu lado, quando você precisa, quando você está bem, quando você está mal, então também é isso que é importante, comemorar com amigos, fazer do seu amigo e da sua amiga a sua história. É isso aí, e que bom que você escolheu o It Club, né, para celebrar esse momento da sua vida, né, que hoje o It Club está sendo a casa mais concorrida para esse tipo de eventos, E você, celebrando aqui, mais um aniversário. Maravilha, It Club, assim, ele está no top do paisagismo que tem lá fora, no top aqui do design, é uma casa super moderna, a gente fica impressionado com a qualidade e tudo isso que está sendo feito aqui. E é uma coisa muito curiosa eu ter feito isso, porque antigamente, no passado, a casa, ela me abrigou num aniversário que eu tive de mais ou menos uns 15 anos, por aí, que eu era bem novo. Na época da Tropical, Night Club. Na época da Tropical, e eu enganei a região, que era a proprietária antigamente, e eu falei para ela que ia comemorar o meu aniversário de 18 anos. E agora, depois de 30 e poucos anos, eu estou aqui de novo. Bom, está vivo. E isso que é bom comemorar, é por isso que eu falo. Agora, só para a gente antecipar para você num projeto, eu já vou soltar, viu? Posso soltar? Ah, pode, né, essa coisa é boa. Então, o Robson vai lançar aqui no It Club, todas as quintas, um projeto que ele criou e que é sucesso, que é o Galeto com Champagne, né, explica para a gente. Isso, é o Galeto com Champagne. É um projeto que reúne duas coisas que a gente gosta muito de comemorar. Champagne, né, para as festividades, e o Galeto, que sempre a gente está com a nossa família de domingo, comemorando, e sempre a união dessas duas coisas que faz você muito mais feliz, quer dizer, você junta o Galeto e junta o Champagne. Uma coisa que a gente até brinca, que é brega e chique, chica e brega, brincar com as musicalidades, com as brasilidades dessa história, que você pode juntar uma música mais antiga, uma música mais engraçada, com um momento também mais sério, mais comprometido, com a música da MPB. Então, é isso que é o brega e o chique, é o chique e o brega, é tudo misturado, é uma mistura muito bacana. Vai ser um sucesso, né? Inclusive o título é Brasilidade também, né? É, Brasilidades, que é a música, né? A música que a gente vai sempre... Não são músicas brasileiras? Só Brasil. Coisa boa! Que bom que aqui no It Club, Robson, vá curtir sua festa, tá bom? Então, nós vamos mostrar para o nosso telespectador o sucesso, né? Que é você, que é Robson Agra, em reunir tanta gente bonita, tanta gente pra cima, com a Tastral, lá em cima. Obrigado. Eu quero saber que todo mundo curta muito a festa, que eu gosto de festas. Gente, aguarde aí, que tá só começando aqui o aniversário do Robson Agra no It Club. Pessoal, aqui comigo, dois grandes amigos do Robson, Humberto Arruda e o Tiaguinho Falcão, não é isso? Muito bem, queria saber, você de Humberto Arruda, o que é que você deseja para a Robson nesse dia tão especial? Você que já celebrou com ele tantos aniversários, né? Sim, olha, Robson é a própria festa. Faz, acontece e fica. É um momento assim de badalar, acontecer. Enfim, a gente começou galeto com champanhe na casa dele. Então, isso foi assim uma etapa, primeira, segunda, terceira. E aqui é apenas o começo para o fim de melhor. Robson? Tá com saudade de você, vindo com a Machinha Livista, tá bem? Ótimo, perfeitamente bem, deu um sumidinho, mas cuidar dele. A pele tá bonita. Cuidar do corpo, cuidar da pele, da vida e coisas particulares, mas tudo em volta. Valeu. Tiaguinho, e você? Eu acho, não sei se você é mais antigo ou mais novo amigo dele do que Humberto. Eu acho que eu sou um pouco mais novo amigo dele do que Humberto, né? Bem, pra variar, mais um dia de festa hoje com o Robson, que como você falou, ele é a própria festa, né? Então, essa noite de hoje promete. Promete. E bom que foi uma oportunidade de a gente conhecer o espaço. Eu não conhecia e estou apaixonado. Muito legal. Volte a trazer esse Pretty Club, viu? Venha celebrar a sua festa também aqui no seu aniversário. Também. Só daqui a junho, né? Seis meses ainda. Dá tempo pra você planejar bem. Vamos fazer, então. É isso aí, gente. Aniversário do Robson Agra aqui no It Club. Outra pessoa que é super riqueta, agitadora cultural, Karina Pimenta, minha amiga. Também amicíssima do aniversariante, né? Isso. Que bom poder celebrar a Robson Agra em mais um ano de vida, né? Com certeza. O Robson é querido por todos. É uma alegria estar aqui no It Club, que eu nunca tinha vindo. Tá gostando? Maravilhoso. Várias lembranças, né? Aham. Que aqui era... Nova Cal Night Club. Nossa, outro tempinho bom. E você com essa oportunidade abrindo pra gente. Você também, né? É um prazer muito grande receber vocês. Prazer é nosso. Prazer é muito. Muito obrigada por estar aqui. Que bom. Tá lá em cultura, você tá atuante muito fortemente agora na cultura aqui da cidade, né? Tô trabalhando na Fujope. E inclusive essa semana tá um movimento muito grande, porque os blocos do Carnavalesco estamos apoiando. Tá uma correria muito grande e tá sendo muito bonito e muito produtivo. Que bom. Carina, vamos curtir a festa, né? Porque hoje, eu acho que hoje promete, né? Você tá falando com... Carina falou que entrou solteira e ia sair casada dessa festa. É verdade? Sempre. É isso aí, gente. Só começando aqui o aniversário do Robson Agra no It Club. Já estamos aqui no clima da festa de Robson Agra. E olha quem tá aqui. A Mira Maia, essa cantora maravilhosa. Que não poderia faltar, né, Mira? De jeito nenhum. Robson é uma pessoa que eu amo muito. Amigos de longas datas nós somos. E sempre que podemos a gente tá junto, porque a gente gosta de compartilhar isso, né? Festa, os amigos juntos e muita música boa e muita animação. Vocês parecem que tem a mesma energia, né? Com certeza. A gente adora festa, a gente adora amanhecer o dia junto. Então não podia deixar de vir aqui prestigiá-lo e cantar pra ele também. Ah, vai ter uma canja, né? Não, vai ter uma canja não. Vai ser uma sopa inteira. É isso aí, Mira. Que bom te ver, viu? Bom estar aqui na sua casa, que eu adoro, adoro o It Club. É um dos melhores lugares daqui de uma pessoa, sem nenhuma dúvida. Confortável, comida gostosa, bebida de todos os tipos e qualidades. E esse atendimento, esse carinho e esse aconchego que só o Ricardo tem. Obrigado. Mira disse, tá dito. Então, você que tá em casa, vem conhecer aqui o It Club também, viu? Fica aqui dentro do hotel Tambaú, acesso por onde? Pelo estacionamento. Pelo estacionamento do hotel. Vem pra cá que a gente tá te esperando. Corre, corre, corre. Meu beijo. Ah, isso aí. Gente, a gente encerra aqui mais um quadro social. De novo ficar aí com mais um pouquinho da festa do nosso querido Robson. Vamos curtir, vamos curtir. Tchau, tchau. Que festa linda, Ricardo. E eu perdi. Perdeu, Adriana. Isso foi até de manhã. Robson é uma pessoa muito querida e reúne, assim, muitas pessoas legais e super alta astral. Ou seja, merecida a festa. Muito, muito. Parabéns, Robson, mais uma vez. Grande beijão. Vamos ficando por aqui com essa matéria deliciosa. Mas você já sabe, sabe que não tem mais, né? É isso aí. Sempre às sete e meia da manhã aqui na TV Tambaú. E vocês também podem me seguir nas nossas redes sociais. No Instagram, no Facebook, no Twitter. No meu rastrogram, pessoal, anota aí. Ricardo Castro, arroba Ricardo Castro, underline. E o meu, arroba Adriana Bagna. Se quiser assistir qualquer programa nosso, corre lá no portal PC, porque tá tudo lá. Beijo pra você. Ótima semana. Tchau, tchau, até sábado. Até sábado. Até sábado, tchau. 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 Até sábado, tchau, tchau. Tchau, tchau.